Neste domingo, ainda estou chocado com o assassinato do doutor Wilson, advogado, meu amigo, que durante muitos anos serviu ali no segundo andar da Assembleia Legislativa, andar do meu gabinete e do gabinete do deputado Sabar Reis, a quem ele servia como assessor. Na noite passada, tive a oportunidade de ir à OAB, onde acontecia seu velório, e lá conversar com a Fabiola. Dizer a ela que a justiça aqui na Terra será feita, especialmente porque aqueles que detêm a autoridade e um porte de arma têm duplamente a responsabilidade do comportamento em defesa da família e da sociedade. Externei meus sentimentos ao seu Wilson, que perde seu único filho, desta forma brutal. Espero que Deus receba meu amigo Wilson de braços abertos. A Fabiola, ao seu Wilson, o Amazonino e eu estamos de braços abertos para recebê-los a hora que desejarem ou que precisarem, na certeza de que Deus confortará o coração de ambos, de todos os seus familiares, de todos os amigos, para que se reergam com muita brevidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.